Um religioso católico foi preso por ato obsceno em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O padre Travis Clark, de 37 anos, foi detido após uma testemunha gravar um vídeo em que ele aparece com duas mulheres dentro da igreja. Elas também foram presas. O boletim de ocorrência descreve que uma é atriz de filmes adultos. Por meio de uma rede social, o arcebispo Gregory Amund afirmou que este é um momento muito duro para os católicos de Nova Orleans.